Vai ser realizado no dia 22 deste mês o 14º Balcão da Cidadania em Governador Valadares. Entre os serviços gratuitos mais esperados pela comunidade, o casamento comunitário, ele se destaca, né? O repórter Roberto Tomás conversou com a coordenadora do núcleo organizador do evento, Vanessa Armon, e vai contar detalhes. O casamento é o mais procurado, né, Tomás? Igor Medes, essa é a 14ª edição do Balcão da Cidadania, promovido e também coordenado pelo Escritório de Assistência Judiciária da Univale, o EAJ. Vou conversar agora com a coordenadora do EAJ, Vanessa Armon. Conta pra mim, Vanessa, um dos serviços mais procurados realmente é o casamento comunitário. Sim, realmente é o casamento comunitário. Na verdade, é uma conversão de união estável em casamento. Ou seja, os casais que já moram juntos, eles podem converter essa união estável em casamento. E qual é a vantagem dessa conversão? É que o casamento, ele retroage desde a data que eles começaram a viver juntos. Então, tem uma diferença do casamento feito, né, no cartório, pra essa conversão. Essa data retroage, então, pra fins civis, né, pra fins de direitos patrimoniais, por exemplo, né, o casal fica mais resguardado. Essa é a 14ª edição. Quais são os serviços também, além do casamento comunitário? Outros serviços serão prestados nesse dia, né. A gente convoca aí os cursos da universidade. Então, os cursos da saúde, vem aí prestando aferição de pressão arterial, teste de glicemia, tem a brinquedoteca pras crianças, análise postural, a nutrição também vem aí com as orientações nutricionais e outros cursos da instituição que vem colaborando e prestando esse serviço nesse dia. Tá certo. Deixa eu só fazer mais uma chamada aqui, ô gente, pessoal, que tá aí, tico-tico no fubá, casado com fé, juntado com fé, né, casado é, mas que queira oficializar, esse evento realmente é um dos mais esperados, porque já tiveram vários casais que oficializaram e vivem bem até hoje. Qual foi a maior quantidade de casais desse casamento comunitário? É, teve um ano que a gente fez 213 casais, né, 213 casamentos. É, então foi o nosso recorde aí. Mas, geralmente, tem entre 130 a 150 casais todo ano procurando o evento. Durante o ano todo, eles telefonam, perguntam, perguntam quando vai ser o Balcão da Cidadania. E eu queria deixar claro também que, para os casamentos, é preciso fazer uma inscrição prévia, né? Então, as inscrições, elas estão abertas até o dia 18 de outubro. O evento vai ser dia 22, mas as inscrições serão feitas até o dia 18 de outubro. Agora, a pessoa tem que levar uma documentação. E cada caso é um caso, né, tem que ser analisado. Então, quais são os principais documentos? Olha, se o casal, né, as pessoas foram solteiras, o principal documento é a certidão de nascimento emitida há menos de três meses, os documentos pessoais. Se o casal for divorciado de outras pessoas, né, o principal documento é a certidão de casamento averbada com o divórcio e com a partida de bens. E se for viúvo, precisa a certidão de óbito do cônjuge, né, da pessoa que faleceu. E também, se tiver deixado bens, precisa ter ou o inventário, né, ou se a pessoa não tiver deixado bens, precisa constar a certidão de óbito que ela não deixou bens. A orientação também pode ser passada através do WhatsApp. Sim, né, como a documentação, além desse que eu falei, tem mais documentos, a gente pede para entrar em contato com o nosso WhatsApp, 98880-3229. Ou a pessoa pode acessar o site da Univale, univale.br, que também está disponível ali a documentação. As inscrições estão sendo feitas no EAJ, que é Rua Lincoln Birro, 281, Bairro de Luz. E sempre na parte da tarde, terça, quinta e sexta-feira, na parte da tarde. Vanessa, tem algum custo para a pessoa que quer participar? Uma ótima pergunta. Não tem nenhum custo, né, tudo é gratuito. A inscrição é só feita previamente para o casamento. Mas no dia do evento, que é dia 22, das 9 da manhã até meio-dia, no Campus 1 da Univale, não tem custo nenhum, não tem inscrição prévia, então as pessoas podem vir e podem usar os nossos serviços. Muito obrigado, Vanessa, coordenadora do EAJ. Então, quem tiver vontade, procure o site também da Universidade, para poder ter outras informações, ou através do telefone que foi passado, que aparece agora no Rodapé. Procure se oficializar e andar de bem com a justiça. Esse é o evento que promove a cidadania para todos os valadarenses da nossa região. Nico, um abraço. Um abraço, Tomás. E o Tomás está aí, né? Quem está no tico-tico, no fubá, vai casar, não vai? Ele gosta de empurrar, né? É...